Olá, nação Tricolor! Eu sou César Filho, trouxe um convidado especial pra você. Hoje é a nossa estreia, é o programa número zero. Eu conto com você nessa audiência, conto com a sua participação também. Vem com a gente que a gente tem um papo muito legal, muito atraente. Eu sou o César Filho, sou o seu host de hoje, vamos com a gente. Cruzamento, olha o toque pro meio, o Cassiano! Se eu contasse, era mentira! Cassiano, aos 47 no segundo tempo! Galera, nação Tricolor, trouxe um convidado pra vocês, assim, mais do que especial. É um cara jovem, um cara jovem que tá na linha de frente do Fortaleza, trabalha dentro do Fortaleza e vai trazer algumas, algumas coisinhas, algumas nuances desse Fortaleza que a gente não enxerga. Nós estamos acostumados a ver da arquibancada, a ver uma Fortaleza vibrante dentro de campo, mas o que tem atrás? O que segura esse Fortaleza, essa empresa Fortaleza Esporte Clube? Você vai hoje ouvir com a gente, ver com a gente também, e com ele, Mauro Almeida, do Conselho Deliberativo do Fortaleza. Olá, Mauro, seja bem-vindo! Tudo bem, César? Boa tarde! Primeiramente, é uma satisfação estar aqui participando desse programa com vocês. Me sinto muito lisonjeado, programa zero. Todo programa zero tem o seu especial, e você é ele. É verdade. E a gente tá aqui hoje, a gente vai falar do que for possível aqui, do nosso trabalho no Fortaleza, do nosso cotidiano no Fortaleza. E eu queria deixar também saudações tricolores a toda a nossa nação. Mais tarde tem uma decisão importante, rumo a um tetracampeonato aí, e que, se Deus quiser, passando hoje, a gente vai com o pé no chão, com calma, com paciência, até chegar o ápice da vitória. Então, assim, a gente tá conversando hoje, e a cabeça tá mais ou menos voltada para o que vai acontecer mais tarde no Castelão. Mas eu tô aqui abertamente, César, para responder o que for possível para vocês e para a nação tricolor também. Fica um forte abraço para todo mundo. Joia, Mauro, é importantíssimo ter você conosco no nosso programa zero, como eu falei, ele é especial. Sendo especial, tinha que ser alguém especial. Eu vou te fazer uma pergunta bem peculiar. Tá. O minuto 47, ele nasceu em uma referência clara ao gol do Cassiano, na final de 2015. E eu te pergunto, aonde você estava nesse minuto 47? César, no minuto 47 eu estava do lado esquerdo da arquibancada da Tuf. No meio da galera. No meio da galera. Naquela época eu era sócio-torcedor, não era nem sócio-proprietário. Eu acho que nesse ano mesmo eu migrei para sócio-proprietário e estava lá. Tanto que eu converso com meus amigos, eu sempre ia para um estádio com um grupo de amigos. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp, que o nome é Fortaleza Esporte Clube. E a gente estava, nós estávamos todo mundo lá. E aí quando deu um determinado momento do jogo, eu baixei a cabeça, fiquei sentado, todo mundo estava em pé e fiquei sentado. Não, viu os gols. E quis esperar o tempo passar. Mexer no telefone, ver alguma coisa. Eu não vi nenhum gol do time rival. Eu só escutava a euforia do outro lado. E aí no primeiro gol eu fiquei um pouco tranquilo, porque a gente, além de ter um jogador a mais, nós estávamos jogando bem e jogávamos pelo empate. E aí com pouco tempo depois eu escuto aquela segunda euforia, e foi um balde de água fria para toda a nação tricolor. A gente ficou sem saber o que fazer ali na hora. E aí eu levantei, fui subindo aos poucos, e a bola foi rolando, e foi rolando, e foi rolando, e houve aquele lançamento do Wanderson para o Tinga. Para o Tinga cruzou de cabeça para o meio da área, e o Cassiano fez o gol aos 47. E ali foi todo mundo para o maior êxtase que pode existir dentro do futebol. Eu imagino. Então assim, é uma pergunta que a gente vai sempre fazer para o convidado aqui do Minuto 47. Eu sabia onde ele estava, né? Era uma emoção que ele sentiu naquele momento, e é bem peculiar. O Mauro estava lá, cabeça baixa, quietinho, só deixando o tempo passar, e de repente passou, e ele foi campeão cearense. Mauro, para chegar até aí, você falou um pouco sobre a arquibancada, estar sentado, de ainda ser um sócio-torcedor, depois migrar para algo maior dentro do Fortaleza. Essa paixão vem de onde, Mauro? César, a minha mãe, ela é Fortaleza. O meu avô, o pai da minha mãe, ele é Fortaleza. O tio da minha mãe, que é como se fosse um pai para ela, é Fortaleza, e essa paixão passou para a minha mãe. O meu pai, ele torce o rival. O meu pai, ele torce o rival. Só que o que acontece? Nós morávamos ali no Montese, pertinho do PV, e todo jogo, a minha mãe, como a prima do meu pai, o nome dela é Graça Ferraz, ela juntava a meninada... Um abraço na Graça! Ela juntava a meninada do condomínio, e levava para o jogo. Isso legal! Lá no PV, ia todo mundo a pé. Ela, a Graça, e cinco ou seis meninos. Então, e a Graça tinha um bom acesso naquela época, e ela colocava a gente para entrar, junto com os jogadores, para bater foto com os jogadores, para ficar naquela resenha de campo de criança. Hoje, por conta da pandemia, está proibido, mas sempre que eu tenho a oportunidade de levar uma criança para sentir essa emoção que eu sentia naquela época, eu levo, eu faço questão. porque o amor, de fato, ele nasce ali, no primeiro contato com os jogadores, com o campo, de você ver a torcida dentro do campo, para a arquibancada. E aí você acaba querendo fazer parte daquilo ali. É apaixonante, realmente. Muito! Me diga uma coisa, toda paixão dentro do seu crescimento, do seu nascimento, ou o seu crescimento, tem um dia bom e tem um dia de revés. Me diga, qual foi o seu ápice? Qual foi aquele dia que assim, poxa, essa minha paixão pelo Fortaleza me trouxe isso de bom. E qual foi o dia também que essa paixão trouxe para você algo adverso? Certo. Puxei pela memória. Sobre a paixão, o que é que acontece? A gente vem amadurecendo, né? Essa paixão vem de criança ali, você tem um convívio primeiro com seus pais, no caso com minha mãe, e aí eu tinha muito com meu irmão, e você vai tendo aquele contato de estádio, com vitória, com derrota, e... Até fiquei um pouquinho emocionado aqui. E a gente vai vendo a evolução do clube, e tendo outros contatos com outras pessoas, com outros torcedores, e aí você vai afunilando o seu grupo de torcedores ali dentro da arquibancada. Como eu falei uma vez em uma entrevista, tem o pessoal que gosta da arquibancada, do clima da arquibancada, tem o pessoal que gosta da resenha da arquibancada, tem o pessoal que gosta da corneta da arquibancada, e tem outro grupo que quer levar o Fortaleza, mas a sério, quer participar de alguma forma. E eu acabei me envolvendo com esse pessoal, desse grupo. Eu sempre gostei, sempre fui para estádio, sempre frequentei. E aí, os deuses do futebol me colocaram nesse universo de querer ajudar o clube de alguma forma. Então, esse grupo de amigos que eu tenho, sei lá, desde 2015, a gente hoje está dentro do clube, permeando alguns setores. Hoje, como eu te falei, o presidente do Conselho Fiscal, Marcos Almeida, é meu amigo particular. O vice-presidente do Conselho Fiscal, Bruno Nacioli, é meu amigo. O segundo vice-presidente é meu amigo também. O Alex Santiago tive contato... Olha só que rede, né? Isso, o Alex Santiago tive contato a 2018. Então, a gente criou uma amizade também. Marcelo Paz, desde 2015, eu tenho contato com ele quase que diariamente. A gente conversa muito, à medida do possível. Eu nunca avanço, além do que eu posso. E é por isso que eu acho que eu tenho uma conversa bem bacana, bem saudável com ele. Daí vem o respeito. Daí vem o respeito. Nunca avancei o sinal com o Marcelo. Sempre o respeitei. Diretor de futebol, vice-presidente e presidente. Tem coisas que ele pode me falar abertamente. Tem coisas que ele não pode me falar e eu sei que ele não pode. E eu também não pergunto isso. Então, assim, o ápice de tudo foi no dia 11 de dezembro, quando eu tomei posse. Tem data? 11 de dezembro de 2021. Foi quando eu tomei posse como membro da mesa diretora do Conselho Deliberativo de Fortaleza. Poxa, o cara saiu da arquibancada. Eleito. Eleito. Chapa única, mas eleito. Eleito. Para você estar entre... De uma diversidade de conselheiros, para você ser chamado para compor uma chapa onde tem cinco pessoas, não é por acaso. Não. Nada é por acaso. Nada. Nada é por acaso. Você não está ali por acaso. Então, no dia que eu assinei aquela posse ali, por três anos, foi o ápice da minha felicidade como torcedor e como pessoa que quer e busca o engajamento, a melhora contínua do Fortaleza Esporte Clube. E o que é que essa paixão lhe trouxe do lado menos favorável? Foi uma derrota? É. Eu vou falar de uma derrota específica, assim, que acho que foi a que mais doeu de todo esse meu momento de Fortaleza Esporte Clube foi contra o Oeste, 2012. Oh. Ali foi muito dolorido. Ali a gente já vinha com... Eu vivi os anos 90, que foi uma época muito difícil para a gente. Eu vivi a nossa glória dos anos 2000. E aí vivi também o descenso de 2009. A sequência. Aquela sequência que a gente nem cita, nem precisa citar. Fica longe. Ficou no passado. Ficou no passado. Mas, ó, quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. Sem dúvida. Então, assim, é um passado que é esquecido entre aspas, mas ele tem que estar presente ali do nosso lado. Para que você possa, no presente, fazer um novo futuro. Para que a gente está podendo fazer um novo futuro. Para que a gente não caia num comodismo. Que a gente ache que esteja tudo bem. Pelo contrário. Eu acho que hoje o Fortaleza Esporte Clube tem uma sinergia muito bacana. Tem uma sinergia muito boa. Ninguém acha que está tudo bom. Ninguém acha que está tudo bem. E ninguém deixa a peteca cair. Todas as esferas do Fortaleza Esporte Clube seguem o mesmo caminho. É por isso que a gente está onde está. Então, o Oeste está aí. A do Oeste foi a pior. Foi a pior. Foi a mais dolorida. A gente vinha ali numa ânsia de 2011 onde a gente quase caía. Né? 2011 ali. E em 2012 a gente foi numa crescente ganhando, ganhando. Acho que a gente passou não sei 18 rodadas invicto. Eu não lembro direito. Mas a gente passou uma série de jogos invicto até chegar àquele jogo. E aí foi um balde de água fria. E é tanto. Eu acho que eu fiquei tão calejado depois desse jogo que as outras obviamente foram doloridas. mas não tanto. Não tanto. Não foram pressentidas mas foram aceitas pelo aquele mesmo Deus que colocou o arquibancado que colocou dentro do conselho. Ele também amenizou. E da do Oeste sim. Pegou mais forte. Em cima disso, ainda em cima da paixão, já fizeste alguma loucura por esse Fortaleza? Aquilo que os outros... Cara, tu fez isso pelo Fortaleza? Na verdade, você viver o dia a dia do clube tem momentos que você acha assim meu amigo o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Onde é a porta de saída? Você tem momentos que você está ali porque você viver Fortaleza hoje você tem que abdicar de muita coisa. Principalmente da sua família. Porque você abdica da sua família. Até certo tempo atrás nós éramos todos abnegados. A gente não recebia nada para estar ali além do amor e da paixão e de querer algo de bom para o Fortaleza Esporte Clube. Hoje a gente já tem uma diretoria remunerada, um executivo preparado ali dentro que é o Marcelo Paes. Hoje ele tem uma visão de empresa muito, 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 muito grande. Ele consegue gerir aquilo ali de forma espetacular. Então, assim, a mentalidade é totalmente outra. Então, para você estar ali você abre mão de muita coisa. Então, ali já é uma loucura mas é uma loucura boa. Eu não me arrependo de estar onde eu estou não e de vivenciar todos os momentos bons e os momentos ruins. Na verdade, o Marcelo Paes ele sempre fala. Eu falo muito do Marcelo Paes mas o Marcelo Paes ele sempre fala a gratidão Vamos trazer ele aqui. A gratidão é a memória do coração. Então, você tem que ser grato por todos os momentos da sua vida. Sejam eles no âmbito positivo seja ele no âmbito negativo. No âmbito positivo é porque você sabe que tudo que você fez refletiu de certa forma positiva. E o negativo você vai aprender. Você aprendeu no amor ou na dor. Pois é. os jovens principalmente eles preferem aprender na dor do que pelos ensinamentos para aquele caminho que a gente começa você que é pai pode falar nisso também a gente procura sempre ensinar mostrar o caminho mas os jovens é meio louco e se soltam e vão aí pela dor. Deixa eu acrescentar uma coisa você falou na experiência de arquibancada de estar no meio deles de descer para o conselho descer no sentido de crescimento para o conselho a paixão pelo Fortaleza aquela dor me diga uma coisa como é o Mauro hoje conselheiro eu fico imaginando poxa o cara sai da arquibancada tá lá abaixado pensando deixando o jogo fluir para não olhar muito o resultado e de repente o cara amanhece ou não é eleito é membro do conselho deliberativo do Fortaleza um time de série A um time na Libertadores é verdade tá e você chega lá o seu primeiro dia de trabalho não só o primeiro dia de trabalho mas como é o Mauro conselheiro do Fortaleza César vale salientar assim quando me surgiu a vontade de me tornar conselheiro na época o estatuto ele preconizava o que você precisava ter seis meses de sócio proprietário uma indicação de outro de outro conselheiro para você ser admitido como conselheiro do Fortaleza Esporte Clube você passa por uma assembleia ali por uma votação e onde você é aprovado ou não e sendo aprovado você faz parte do conselho deliberativo eu acredito que hoje nós tenhamos trezentos trezentos conselheiros né e aí eu quero entrar no conselho deliberativo mas o que é que eu vou fazer lá eu quero ajudar o clube mas como então a ideia era muito vaga eu não sabia o que é que eu ia fazer ali eu não sabia o que é que o conselheiro fazia naquela época estudou bem isso a gente vai estudando e vai aprendendo com as pessoas ali no dia a dia né e aí eu virei conselheiro eu recebi uma indicação do Enio Mourão o Enio Mourão foi o vice-presidente do Fortaleza ali 2015 16 e 17 recebi o convite dele e aí eu migrei para ser conselheiro um certo dia eu estava lá no Fortaleza o Fortaleza antigamente ele era uma sala só para tudo né ficava o presidente o Jorge Mota na época ficava o presidente ficava o diretor administrativo ficava o diretor jurídico era uma mesa que era quase a sala toda e todo mundo junto eu estava nesse dia nessa mesa e na minha frente estava o Eduardo Salles que hoje é meu colega é membro da mesa diretor do Conselho Deliberativo ele é o primeiro secretário eu sou o segundo estava o Eduardo Salles que naquela época era diretor jurídico e estava a Fabíola que hoje é nossa gerente de jurídico e eles lendo um documento lá aí diziam assim rapaz a gente está precisando de um documento tal e eu com a cabeça baixa fazendo as anotações mas não tem quem faça a gente já procurou e não tem quem faça gratuito né na época tudo era gratuito não tem quem faça aí quando ele citou o documento eu disse opa eu faço olha aí a minha chance eu faço aí era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais o PPRA e ali surgiu o meu primeiro engajamento de trabalho mesmo no Fortaleza Esporte Clube eu passei um dia inteiro com o Eduardo Salles andando em cada setor do clube fazendo aferição de temperatura fazendo tudo que é preconizado dentro dessa segura um pouquinho Mauro para a gente ter uma noção do que é o futebol do que é a estrutura de um grande clube a gente que vai para a arquibancada a gente que vibra lá em cima que cobra que cobra cobra por resultados que cobra por contratações que cobra por posicionamento não enxerga a gente não consegue a gente não tem essa dimensão por isso é oportuno trazer um membro do Conselho Deliberativo Fortaleza aqui com a gente para que a gente possa entender para que essa paixão seja ainda mais fortificada com o entendimento de como e de que e como é os bastidores no dia a dia de um conselho e para pegar o teu gancho a gente fala sempre que a bola ela não entra por acaso ela não entra por acaso se você não tiver um bom trabalho de gestão se você não tiver as principais esferas do clube Conselho Deliberativo Fiscal Conselho de Ética Diretoria Executiva numa sintonia só e buscando o mesmo sentido para o Fortaleza Esporte Clube você pode ter certeza que a bola bate na trave bate no goleiro mas ela não entra ela não entra né então antes de você avaliar as quatro linhas tem uma gigantesca né uma gigantesca gama de colaboradores de funcionários que fazem aquilo ali acontecer né para o cara treinar ele tem que ter antes do treino os suprimentos necessários ele tem que ter água gelada ele tem que ter um campo adequado ele tem que ter um preparador físico e quem contrata esse preparador né e quem contrata esse preparador então assim ele tem que ter um contrato bem feito pelo setor jurídico ele tem que gostar da estrutura do clube ele tem que gostar né da proposta que o clube faz para ele então assim não é só o jogador não só só 11 ali na linha ali com a bola e disputando contra qualquer adversário né por trás tem uma diversidade de pessoas que fazem acontecer hoje nós temos 320 pessoas trabalhando no Fortaleza se eu não me engano na última reunião que a gente teve lá falaram por alto esse número aí eu vou antecipar aqui uma pergunta porque no nosso nosso programa nós temos a pergunta do sócio torcedor certo eu vou antecipar para ficar dentro da mesma pauta um torcedor pergunta aqui sobre sobre a estrutura né a gente vê o time chegando em São Paulo por exemplo o time vai uma Libertadores vai jogar fora a gente vê o time chegando atuando pronto você pode adiantar aqui para a gente como funciona essa dinâmica ou se você já participou dessa dinâmica de preparar uma viagem quem separa a água quem separa o material passagens hotéis como é que fica isso como é que é essa dinâmica pode falar para a gente posso sim eu posso falar de uma forma bem superficial porque eu fui poucas vezes né para uma viagem fora mas a última que eu fui eu fui assim eu fui de uma forma muito mais engajada porque foi uma delegação menor né quem é responsável por isso né é a diretoria de futebol ali o gerente de futebol né na pessoa do Júlio Manso então assim depois que eu cheguei em Fortaleza depois da viagem eu liguei para ele assim Júlio meu amigo você está de parabéns você está de parabéns porque é algo que não pode atrasar cinco minutos tudo tem que dar certo tudo tem que estar no cronometrado no momento certo agora imagine se no nosso dia a dia a gente já atrasa imagine você ser responsável por quarenta quarenta e cinco pessoas trinta homens ali no vestiário brincando você tem a agenda de quarenta pessoas é o controle da agenda de quarenta pessoas antes da viagem você recebe o roteiro da viagem tudo é cronometrado chegar no aeroporto tá hora o embarque é tá hora o desembarque é tá hora o ônibus vai estar lá fora do aeroporto nós vamos chegar no hotel tá hora vinte minutos depois assim que a gente chega no hotel a gente já é recepcionado com a janta porque tem que estar lá pronto para os jogadores para a comissão técnica para quem vai compor a comissão técnica tem que estar tudo alinhado terminou aquilo ali os jogadores vão para o quarto tal hora tem a hora do barbeiro nessas viagens tem a hora do café da manhã tem a hora de você levantar para poder ir para ir para o deslocamento para o treino porque a gente a gente vai treinar nos outros clubes a gente pede um determinado espaço ali do clube e a gente tem que respeitar a gente chega para treinar você tem hora para chegar você tem hora para sair e aí quando acaba o treino você volta para o hotel o almoço já tem que estar pronto lá no hotel fica uma nutricionista do clube acompanhando a nutrição dos hotéis que é para além de seguir o cardápio que é restrito o cardápio para jogador fazer com que quando eles chegarem lá do treino esteja tudo disponível já para eles ou seja a gente hoje dentro do futebol tem uma estrutura o deve-se ter uma estrutura quase no limite da tolerância você não pode falhar você não pode não tem margem para erro a gente começava antes não tem margem para erro no jogo do São Paulo o jogo começou quatro da tarde o jogo terminou seis a gente tinha que pegar um ônibus sete quinze o jogo acaba seis mas o jogador vai dar entrevista o jogador sai de campo vai bater uma resenha com os outros jogadores do outro time desce para o vestiário desce para o vestiário graças a Deus nessa vez contra o São Paulo a gente ganhou a primeira vez não teve bronca mas teve uma euforia muito grande que a gente tem que controlar a gente que eu digo o pessoal do futebol tem que controlar essa euforia para que eles terminem o banho rápido e a gente vá para o ônibus porque a gente voltou para a Fortaleza dez horas da noite quer dizer o jogo acabou seis seis e pouco você sai você vai jantar da janta você vai para o aeroporto pega o avião e volta para a Fortaleza então imagine se o jantar atrasasse é você quebra toda uma programação a gente perderia o voo perderia o voo e aí no outro dia a gente chegou no outro dia liguei para ele Júlio meu amigo você está de parabéns porque viver isso aí uma vez já é surreal você já sente um pouquinho do estresse agora você viver isso o ano inteiro passagem hospedagem é um retiro pesado passagem hospedagem alimentação né fora outros assuntos ali que aparecem de última hora um jogador fica doente um jogador se lesiona e aí você tem que controlar tudo isso aí é muito difícil mas assim eu deixo até o meu agradecimento aí para Júlio Manso para Daniel de Paula Pessoa Sérgio Papelim Alex Santiago esses caras são excepcionais no futebol lembrando que essa foi a pergunta de um sócio torcedor nosso amigo Pedro Júnior Abas Pedro Júnior Mauro tem algo em todo futebol você se apaixonou por isso vivenciou isso a vida toda como torcedor agora como conselheiro você tem uma alma tem uma áurea dentro do futebol e aí eu queria trazer para aquele que nos escuta aquele que nos vê também que acompanha nossas redes sociais no Youtube no Instagram no Facebook também pelo Twitter e daqui a pouco também no podcast do Spotify bem é saber de você se nessas conquistas ou nas derrotas sempre existe uma resenha diferente é algo que não está por mais que a gente programe acaba acontecendo a gente falava um pouco nos bastidores eu queria que você trouxesse para nós agora aquela resenha aquele papo que mostra um pouco do que é a alma do futebol do que é o Fortaleza hoje fala para nós esse espírito que nós vivemos hoje vem muito da gestão do Luiz Eduardo Irão acho que a chegada do Luiz Eduardo Irão no Fortaleza ela foi uma virada de chave eu vou até explicar uma coisa a gente está falando do âmbito futebolístico a gente não está trazendo o nome a figura pública sim futebol futebol então ele chegou e ele deu uma virada de chave ele olhou acho que foi um dos primeiros presidentes que olhou o clube como uma empresa propriamente dita uma visão macro uma visão que nunca se viu dentro do Fortaleza Esporte Clube então ele deixou a semente além da semente ele colocou uma pessoa na retaguarda dele chama-se Marcelo Cunha da Paz esse cara é sensacional eu sou até suspeito para falar dele porque assim eu tenho uma admiração tão grande pelo Marcelo que até os meus amigos brincam ah o papai Marcelo né eu disse é o papai Marcelo o papai Marcelo venha para cá bater um papo com a gente também esquece não e aí o Marcelo rapaz ele tem também uma capacidade ele transmite ele transmite uma tranquilidade nos momentos bons e nos momentos ruins também então assim ele vem amadurecendo tudo que o Luiz Eduardo Girão ele deixou ali como uma semente desde 2017 então o Benevenuto quando chegou disse assim pô cheguei aqui agora e o presidente está toda hora no meio da gente ali conversando batendo papo assiste o treino na beirada do campo está ali tudo nunca vi isso em clube de futebol nenhum e o Marcelo o Marcelo muitas vezes nas concentrações ele usa as mesmas roupas que os jogadores bota um chinelo um short uma blusa ali vai jantar conversa vai para uma reunião ali quando é obviamente interna né então é uma pessoa super de casa e deixa você super à vontade também então isso é um atrativo né para patrocinador isso é um atrativo para torcedor isso é um atrativo para jogador para técnico então muitas coisas que acontecem hoje no Fortaleza não foi por acaso não a chegada do Voivoda né o Kaiser mesmo falou tem historinha do Voivoda? tem tem quanto para nós? vou contar isso aí eu escutei lá em São Paulo o Júlio Manso e o Papelinho falando né teve a gente que foi campeão cearense em 2021 tricampeão diga-se de passagem o título de tricampeonato ele sempre é um dos mais difíceis para a gente se você pegar a história do Fortaleza a gente é campeão a gente é bi e perde campeão bi e perde né aí em 2021 a gente culminou com o tricampeonato com a chegada do Voivoda né e o Voivoda ele é mais reservado e geralmente quando acaba um título a gente tem uma festa né uma festa pequena ali mas tem e dessa vez foi mais restrita ainda por conta da pandemia né a gente respeitou o limite de pessoas e tal e o Voivoda decidiu não ir ele foi para o PC né e chegou lá e aí a diretoria de futebol junto com o Marcelo Paes decidiu mandar uma janta para ele né mandaram um determinado restaurante para ele uma janta muito bonita muito pomposa né e ele estava só com um porteiro e aí quando ele recebeu a comida ele olhou assim levantou foi lá na portaria bateu lá amigo você aceita jantar comigo e o porteiro surpreso pode ir eu vou vou já e aí pegou o telefone e ligou para o Júlio para o Júlio Manso Júlio é o seguinte o professor me chamou para jantar eu posso eu posso aí o Júlio claro rapaz vai lá fazer companhia e aí lá ele foi lá diz que eles bateram papo até altas horas da noite né o campeonato já termina no horário mais tarde eles ficaram lá jantando e batendo papo até altas horas e aí no outro dia o porteiro estava conversando com todo mundo rapaz eu jantei com o professor conversei com ele mesmo não entendendo muito ali o Portunhol esse tem resenha para a vida toda eu não entendia muito o Portunhol tinha hora que eu balançava sua cabeça e continuava jantando né mas foi um imagina aí meu amigo você está lá no seu ambiente de trabalho de repente chega o chefe máximo ali da equipe técnica ele chama para jantar essa pronto aí você define você faz um resumo bem feliz do que é essa alma né no Fortaleza hoje né o que é esse exemplo de poxa de acolher né de acolhimento o Voivodan foi bem acolhido todos que chegam são bem acolhidos então assim essa alma tem que existir no futebol né é isso que a gente não está vendo hoje a gente vem vem de sequências de agressões por parte de em outros clubes tá que a gente não vai falar disso aqui hoje mas assim é essa alma do Fortaleza que a gente quer replicar aqui também no minuto 47 essa alma desse sentimento de acolher nós estamos aqui para acolher você aí que tem o que falar que tem o que nos dizer vem aqui com a gente Mauro falando de alma falando de sentimento eu vou tocar agora num outro assunto certo tá um assunto eu acho que recentemente a gente ouviu muito na imprensa sim sim fala da sua vida pessoal a vida da família do Mauro é para quem não sabe o Mauro é pai de primeira viagem isso e houve alguns acontecimentos durante durante esse período que nos emociona bastante e esse é o nosso objetivo também trazer histórias relevantes histórias que acrescentam sentem não só a minha vida mas a vida de todos nós e você que está escutando o nosso podcast você que está vendo a gente pelo pelo YouTube então para que a gente possa entender um pouco como é a vida do ser humano seja ele técnico de futebol seja ele atleta de futebol seja ele membro de uma comissão uma comissão ou de uma diretoria de futebol nós temos uma vida particular essa vida às vezes se mistura com o nosso trabalho mas eu queria que você me relatasse um pouco do que foi essa vivência do 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 nascimento do Guilherme partilha com a gente rapaz falar do Guilherme é algo muito prazeroso né é muito bom estar falando eu sempre gosto de tocar nesse assunto quando eu estou na roda de amigos quando eu estou com a família eu sempre toco no assunto porque foi algo que me fez amadurecer homem como amadurecer muito como homem e como pessoa é muito 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 e aí o Guilherme chega de uma forma inesperada o nascimento dele o nascimento dele foi de uma forma muito inesperada né ele é prematuro é prematuro de sete meses mesmo a gente tendo boas perspectivas historicamente de prematuros até né com idade menor a perspectiva de mortalidade é muito baixa né mas o Guilherme ele teve diversas complicações dentro de 36 dias de vida né onde ele teve a beira de receber alta um dia e no outro dia ter saído do baixo risco para ir para o médio alto risco de um UTI que ele piorou repentinamente então assim eu e minha esposa e toda a minha família a gente viveu um período muito 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 tenso durante 36 dias né mas é como eu disse naquela vez naquele momento lá tudo serve para nosso aprendizado né hoje eu tenho um sentido diferente sobre família né eu tinha uma percepção antes e hoje eu tenho outra mesma coisa do amor o amor a gente sente a gente sente eu amo meu pai eu amo minha mãe eu amo meu irmão eu amo minha esposa né todo mundo ele sente amor por alguém né isso é inegável mas a essência até os insensíveis amam mas a essência do amor a essência da palavra amor você só tem depois do nascimento do seu filho você sabe o que é amar uma pessoa de verdade é você abrir mão de tudo que você vive na vida né para você estar vivendo voltado para aquela pessoa para aquele ser humano é você mudar totalmente o seu estilo de vida para atender o estilo de vida daquela pessoa né e assim com o nascimento do Guilherme é óbvio que eu mudei demais como pessoa é óbvio que eu mudei demais o meu olhar para as outras pessoas né tudo que meu pai falava e minha mãe falavam lá atrás hoje faz sentido totalmente totalmente naquela época é entrava no ouvido e saia pelo outro né a época principalmente de aborrecente né mas você quando se torna pai ou se torna mãe meu amigo aí a coisa muda totalmente totalmente e assim o Guilherme foi um presente de Deus né amo demais o meu filho mudei minha rotina totalmente para viver a rotina dele eu tanto eu quanto a minha esposa né era um desejo nosso de ter minha mãe nem se fala minha mãe todo dia cinco horas está lá na minha casa para visitar o neto dela é o primeiro neto é o primeiro neto é o primeiro neto e aí meu amigo não tem como você separar esse amor com o amor pelo Fortaleza Esporte Clube é tudo a mesma coisa né eu sempre falo dentre as coisas mais importantes da vida o Fortaleza Esporte Clube ela está entre as cinco muito fácil eu já ouvi esse ditado de outra forma dentre as coisas menos importantes da vida o futebol é a mais importante mas não lá em casa dentro do meu seio familiar a gente leva muito a sério isso e o amor que a gente tem pelo esporte é praticamente o mesmo amor que a gente sente ali entre família então tudo que a gente vivencia com Fortaleza né a nossa história particular ela vai lado a lado então assim eu só tenho muita gratidão a Deus por ter hoje o Guilherme né a essência do nome dele todo mundo já sabe né não precisa eu estar toda hora falando mas conte pra nós né eu sempre tive muita admiração pelo Tinga né e você traz uma eu acho assim o Tinga todo clube né ele tem a sua representatividade enquanto atleta eu sempre vi no Tinga essa representatividade esse espírito você já viu o Tinga envolvido em polêmica não você já viu o Tinga envolvido em briga de campo não você já viu o Tinga em bebedeira também não você já viu o Tinga desrespeitando Fortaleza nunca você já viu o Tinga descompromissado com o elenco sempre atento é uma referência é uma referência e é uma das maiores referências dentre os jogadores do Fortaleza né na atualidade e essa referência ela automaticamente é levada pra ídolo ele é um ídolo na minha casa ele é um ídolo ele é um ídolo na minha casa tem uma defensora de todos em todos os momentos do Tinga a concepção de ídolo de ídolo hoje tá muito vazia né sim todo mundo é assim a banalidade do amor isso tá muito vazia né mas a gente tem essa representatividade no Fortaleza e se você perguntar pra qualquer torcedor quem é o Tinga ele vai dizer assim é ídolo eu não vi uma pessoa falar o contrário e aí incrível por incrível que pareça depois dessas reportagens ele me convidou pra ir com o Guilherme e a minha esposa lá no clube mas infelizmente minha esposa trabalha o dia inteiro e o Guilherme não foi liberado pra ir ainda mas eu fui lá e aí ele me deu uma camisa né do Guilherme com o nome Guilherme de dois anos um short lindo o conjunto né uniformezinho deu uma camisa pra mim deu uma camisa pra minha esposa a gente passou altos momentos papeando lá sobre família né sobre história enfim a gente teve uma conversa muito bacana lá e aí eu falo eu falo pra eu sempre falo pros meus amigos quem tiver a oportunidade assim de de um dia poder sentar com o Tigre e conversar um pouco conversar um pouco sem ser de futebol né você vai ver que ser humano que ser humano espetacular é aquele cidadão que ser humano espetacular aqui a gente do minuto 47 manda um abraço pro Tinga é em breve se possível você pode também dar uma palhinha aqui com a gente conversar contar suas histórias aqui conosco fica o convite então assim só pra gente voltar um pouco no assunto do Guilherme o Guilherme ele trouxe total trouxe um sentido totalmente diferente pras nossas vidas já é um sócio torcedor já é um sócio torcedor desde os 18 dias de vida esse sócio torcedor eu fiz no dia que ele teve uma piora né e aí eu escutei de uma pessoa que eu não tinha ainda raciocinado isso porque muitas muitas das pessoas quem não gosta de futebol acho que aquilo ali foi uma insanidade você sair do hospital no dia que seu filho piora ir num clube de futebol que é do outro lado da cidade fazer um sócio torcedor e trazer a carteirinha e mostrar pra esposa assim a esposa ah Mauro não acredito não mas aquele momento ali eu precisava era um momento meu era um momento meu como pai que tava aflito pela situação de saúde do seu filho né e e trazer um pouco de alento né e de esperança aquela carteirinha aquela carteirinha do Guilherme pra mim significou a esperança de que eu ia viver aquilo ali com ele né a última consulta da pediatra eu disse doutor e aí o Guilherme tá liberado não Mauro tá não tá muito novinho tá sei o que sei o que ah doutor tá bom mas quando ele tiver 10 anos ele vai ou menos ele vai entender tudo o que é ser Fortaleza Esporte Clube ele foi sócio torcedor com 18 dias de vida a primeira roupa dele quem deu foi a avó dele minha mãe Rosa foi uma roupa do Fortaleza a primeira bola de futebol quem deu foi o meu irmão Pedro foi uma bola do Fortaleza o Marcelo Paz deu uma uma roupinha do Fortaleza pra ele com uma cartinha né então o intuito é construir uma história que quando ele tiver né é quando ele tiver conseguir entender isso né ele vai sentir ali na pele no coração o que é que o Fortaleza Esporte Clube faz na vida das pessoas é e isso é muito importante porque numa cultura que a gente vive hoje de esquecimento é nós só temos nós só somos o que somos hoje pela cultura pela história o Mauro o Mauro conta uma história né a história do Guilherme e essa história vai se perpetuando isso mesmo hoje a gente tem aqui o Mauro como convidado aqueles que nos escutam e aqueles que nos veem podem tirar isso como uma história de vida pra vida de cada um então isso é importante se construir a história tem uma segunda pergunta aqui do sócio-torcedor nós já falamos de tudo um pouco mas ele traz aqui na pergunta dele sobre a estrutura física do Fortaleza hoje o Fortaleza tem uma das melhores estruturas de acolhimento dos seus atletas pra todos os departamentos do Brasil a melhor do Ceará mas mas assim tem algo mais a crescer o que é que tem o que é que a gente ainda tem pode ver naquele complexo tirando o centro Rivão Abizerra o que a gente tem ali no PC ainda a ser feito existem projetos que projetos são esses pode contar pra nós existe um projeto esse projeto foi encabeçado com a chegada do Rogério Senne o Rogério Senne ele chega no Fortaleza ali no final de 2017 pra iniciar 2018 e a gente a gente se resumia aquela área da frente administrativa um pouquinho do departamento de futebol e departamento médico já lá no final do PC um campo de futebol com com as arquibancadas uma academia que tava já com material um pouco um pouco antigo desgastado né e aí o Rogério Senne disse assim olha pra que a gente possa executar um trabalho bacana né a gente precisa de uma estrutura boa só que o que acontece nós não tínhamos dinheiro pra isso já pegando um gancho falando em dinheiro estamos nadando em dinheiro não não de forma alguma de forma alguma hoje a gente consegue né sanar todos os nossos compromissos financeiros mas de longe muito de longe a gente tá nadando em dinheiro então assim é óbvio que eu você qualquer pessoa ela quer que traga o o número o melhor número 9 do Brasil ou do exterior né eu também quero quem é que não queria o Cristiano Ronaldo Messi aqui e tal né o fora da curva aqui mas a nossa gestão né a gestão do Marcelo do Geraldo Luciano do Alex Santiago né a nossa administrativa financeira né eles sempre andaram com o pé no chão né sempre ó início de temporada todo ano é todo ano é isso pode prestar atenção início de temporada não começou tá na época de contratar você já viu Marcelo Paes ou a diretoria de futebol contratar 20, 25 de uma vez só você não vê eles fazem um estudo de campo eles são responsáveis financeiramente às vezes eles têm uma ânsia no jogador mas eles não chegam num acordo financeiro e o Fortaleza não vai fazer nenhum nenhum absurdo uma loucura financeira pra ter jogador X ou Y né eles têm um CIFEC que dão uma diversidade de jogadores pra eles escolherem junto com a comissão técnica né as contratações são bem pontuais né quem imaginava que o Kaiser campeão da Sul-Americana ia estar jogando no Fortaleza hoje era um nome que não passava no radar de nenhum torcedor quem é que imaginava que o Silvio Romero dos melhores centravantes da Argentina estaria aqui hoje quantas vezes foi ventilado esses nomes na imprensa trabalho sério responsável né minucioso e principalmente calado a partir do momento que você quer aparecer soltando diversos nomes ali pra imprensa você perde a disputa você perde o respeito por quem tá né por quem você tá almejando de trazer é por isso que o Fortaleza hoje ele tem um grande respaldo junto com o público porque a nossa a nossa gestão eles têm essa responsabilidade eles têm esse comprometimento né existe um teto ao qual eu não sei o valor mas existe um teto pra você trazer jogador a gente tem uma responsabilidade financeira a gente não pode fugir do que a gente tem pro ano é óbvio que o nosso orçamento de 2022 é muito maior do que o de 2018 por exemplo 2018 não 19 que a gente começou na série A né é óbvio que o nosso orçamento é muito maior mas a gente vai disputar Libertadores a gente vai disputar outra série A a gente vai disputar a Copa do Brasil Copa do Nordeste Campeonato Cearense se a gente não classificar pra Libertadores mas ficar em terceiro lugar a gente joga Sul-Americana então a diversidade de campeonatos a gente vai jogar o orçamento aumenta óbvio mas a gente não pode se contabilizar aumenta as responsabilidades aumenta as responsabilidades mas né como eu disse não é feito não é nem esboçado nenhum tipo de loucura pra que a gente vá e e no final não dê certo a gente sempre contrata pra dar certo né mas no final pra dar certo e deixar uma herança maldita voltando um pouco a estrutura tem algo a se mexer ainda tem projeto pois é o Rogério Senne ele deu essa pontapé inicial né e aí a gente teve um apoio inicial muito bom do doutor Rolim Rolim Machado Rolim Machado ele é cofundador da Leão Sen e essa a Leão Senne né é uma foi uma comissão primeiramente formada pelo Conselho Deliberativo pra tratar diretamente de obras né eles acabaram virando uma instituição mesmo hoje né tem CNPJ tem tudo bem direitinho e toda a renda é voltada pra estrutura do Fortaleza né então começou com o Rolim né hoje a gente tem um diretor de patrimônio que é o é o Rodrigo e tem um cara que eu não posso esquecer o nome dele é um grande amigo meu Daniel Levi tá vendo lembrei de ti viu Daniel Levi é um amigão meu um parceirão meu de trabalho lá no Fortaleza então assim o Daniel Levi ele desenvolve um trabalho ali no dia a dia muito competente muito sério né acompanha as obras dia 31 de dezembro 25 de dezembro ele tá lá no PC porque tem que começar a pré-temporada com tudo tudo certinho e hoje o Fortaleza ele tem os setores integrados né o jogador vai pra academia vai pra piscina da piscina ele já sai pra academia da academia ele já tem acesso direto ao campo terminou o campo ele já tem acesso à suplementação e de lá ele volta pra academia da academia ele vai pro vestiário então é tudo interligado né quem tá quem tá lesionado tá fazendo trabalho de piscina tá olhando diretamente pro campo de futebol que tá na frente dele isso faz o processo acelerar de recuperação né você tá ali você quer voltar você quer contribuir de novo né então tudo isso o jogador gosta do campo é isso não foi nada vindo do além não isso tudo foi pensado foi arquitetado teve um planejamento tem um projeto por trás disso tudo e a gente sempre tá buscando melhorar alguma coisa lá dentro do piscina então assim eu acho que o próximo passo é a sala de troféus que a gente tá né o pessoal da Leão 100 junto com o Daniel Leveira estão verificando aí alguns recursos pra alocar ali depois a gente vai construir algum setor administrativo a gente tem um a gente tem um sério problema com questão de sala lá no PC mas a gente tem um espaço tem dentro do projeto a gente não tem como executar tudo de uma vez aí eu volto pra aquela tua pergunta a gente não tá nadando em dinheiro né a bola tem que continuar rolando tem que continuar entrando o nosso orçamento ele tem que continuar aumentando pra que a gente possa investir na estrutura do clube é eu acho é uma coisa é uma coisa que uma coisa puxa a outra com certeza é uma engrenagem futebol vai evoluindo a fortaleza vai mostrando os resultados e o dinheiro vai aparecendo né patrocínios sócio-torcedor então assim é uma engrenagem que tem que estar sempre perfeita e azeitada pra que possamos chegar aonde a gente quer chegar que é numa segunda fase de libertadores numa final de copa do Brasil vice-campeonato brasileiro então assim vamos vamos a 5 minutos e 47 pensar grande e aí em 2017 surgiu né essa primeira oportunidade de de ajudar o clube né então a gente fundou um setor lá segurança, saúde e meio ambiente né o qual eu sou responsável até hoje né por esse setor a gente é segurança e saúde do trabalhador e meio ambiente é questão de documentação de todas as lojas alvará de funcionamento licenciamento ambiental registro sanitário tudo pra respaldar o Fortaleza e pra atender as demandas do município né hoje e aí o Dudu me deu essa oportunidade de começar lá eu me engajei né e aí como conselheiro eu a gente também fica muito perdido naquele momento ali meu Deus o que é que eu vou ajudar a gente vê muito conselheiro engajado principalmente quem tem né é as formações adequadas pra ajudar no futebol né que é engenheiro que vai mais pra parte estrutural o advogado que cuida dessa parte jurídica o administrador que ajuda ali no âmbito administrativo enfim tem tudo isso aí aí eu ficava meio perdido e aí começaram a se formar as comissões né o o estatuto do Fortaleza ele preconiza que o conselho deliberativo tem que instituir algumas comissões permanentes né e aí surgiu a oportunidade de em 2017 ser formado a comissão junto com as torcidas organizadas e aí quem quer ir aí eu levantei logo o braço eu não sabia nem o que esperar mas eu queria ajudar eu queria estar dentro eu e aí foi onde eu conheci muitas pessoas que até hoje eu tenho um convívio né eu Paulo Moreira Fernando Cisne Nathanael e Rafael né cinco conselheiros a gente formou essa comissão pra ter um trato né tete a tete com as torcidas organizadas a gente vivia num momento a gente vivia num momento muito peculiar né onde a gente tinha acabado de ser eliminado pro ferroviário no Cearense de 2017 né e aí meu amigo a gente teve que sentar diversas vezes com as torcidas organizadas eu queria falar um pouquinho de torcida organizada aqui né porque o que é que acontece César se você me permite sim fica à vontade é é é muito fácil você vender alguma coisa é que a sociedade já tem uma preconcepção ou um preconceito né muito fácil mas eu queria que esse mesmo engajamento aí eu falo como Mauro como torcedor eu queria que esse mesmo engajamento tivesse pras boas ações que esse pessoal faz né se você precisa só um lado é explorado né pra você ter uma concepção do que é uma torcida organizada você tem que conhecer né e eu tive a oportunidade de conviver durante um ano inteiro de comissão conviver com esse pessoal eu nunca vi noticiário de que eles fazem ações sociais como sopão né sopão na madrugada eles distribuem cobertores na época de frio aqui no nordeste não tem muita época de frio mas quando tem eles distribuem esses cobertores quando chove chove quando eles fazem festa de dia dos pais dia das mães eles fazem diversas recolhem alimento quilos de alimento vão doar pra instituição filantrópica né eu não vejo ninguém vê noticiário desse tipo né ninguém vê e aí eu venho eu venho de fato aqui né é é tentar quebrar um pouco esse paradigma com esse pessoal né eu conheço o João Paulo que é diretor da Tuf eu conheço o Sérgio Chadeck que é vice-presidente o João Paulo é presidente conheço o Cláudio Bonfim conheço o Nelim que hoje o Nelim ele é vice-presidente da Tuf e ele é membro do Conselho de Ética do Fortaleza membro eleito membro eleito foi o foi o único foi a única concorrência que teve foram três chapas que se inscreveram né e a dele venceu que ele tá do presidente Átila né Átila Roriz que ele tava encabeçado e o Nelim ele faz parte daquilo ali então você tem que conhecer esse pessoal se você sentar meia hora com eles você vai começar a ter uma noção do trabalho que esse pessoal faz né diante dessa você levantou a bola sim tá fez um cruzamento eu vou dar uma de Cassiano galera das torcidas uniformizadas do Fortaleza aí organizadas uniformizadas do Fortaleza esse espaço também é de vocês tá já me contribuo com o Mauro aqui fazer essa ligação entre o minuto e 47 de vocês pra que a gente possa ouvir também esse lado conhecer esse lado que é muito importante no futebol o noticiário traz sempre aquilo que é de ruim porque vende as boas ações ainda não vendem concordo plenamente então aqui a gente tá trazendo iniciativas ideias boas ideias e boas iniciativas vocês fazem parte também do nosso nosso hall de pessoas que a gente quer ouvir você vai ficar surpreendido viu eu tenho eu lhe garanto que você vai ficar surpreso com o que esse pessoal faz com o que eles pregam né é óbvio que existe contratempo na sociedade como um todo na sociedade como um todo você não pode estereotipar esse pessoal só pelo âmbito que é vendido não você tem que conhecer né e aí eu levanto todo canto eu tô no grupo de amigos é tocado no assunto eu defendo eu defendo porque eu sei quem são as pessoas você faz uma defesa de vivência isso eu sei quem são as pessoas que estão à frente eu sei o que eles pregam agora é o seguinte você não consegue controlar um castelão inteiro assim como o mal torcedor existe o mal advogado com certeza existe o mal médico o mal administrador e é isso e é isso que a gente tem enquanto sociedade mas isso que você faz que você fez ao longo de um ano foi garimpar isso garimpar histórias quando a gente começou 2017 a faixa que era estampada no castelão era o acesso e a obrigação primeiro dia de treino pode puxar nos vídeos aí no primeiro dia de treino a faixa estampada lá no treino começou com uma pressão absurda olha aí primeiro dia de treino o acesso é a obrigação quando a gente perdeu o cearense de a gente ter um bom contato com o pessoal a gente decidiu caminhar no mesmo rumo não é que eles nunca caminharam no mesmo rumo mas a gente decidiu dar as mãos ali bora no mesmo rumo para ver se dá certo esse ano e aí a faixa mudou juntos lutaremos pelo acesso olha só a composição de uma frase aquilo que poderia soar com uma cobrança forte uma forte cobrança um aviso se tornou uma parceria isso vocês trouxeram a parceria para dentro tinha um objetivo isso e como parceiros lograram o objetivo isso mesmo então saiu de acesso a obrigação para juntos lutaremos pelo acesso e a gente conseguiu ao final de 2017 a gente saiu e alçou o voos que até hoje a gente está só quem está dentro que nunca duvidou gente a gente vai chegando ao final do nosso programa de estreia não podíamos ter estreado melhor com um membro do conselho deliberativo do Fortaleza um apaixonado por futebol um apaixonado por Fortaleza um apaixonado pela família um apaixonado pelo guerreiro Guilherme aqui também eu deixo em nome da família minuto 47 um abraço ao Guilherme a sua esposa saúde para todos vocês e assim eu estou além de emocionado muito feliz por ter trazido você até aqui por ter batido esse papo com você aqui eu acho acho não tenho certeza que a nação tricolor também vai gostar desse nosso episódio daqui a pouco a gente vai estar no estádio torcendo pelo Fortaleza em frente do Pacajus tentando contar um pouco mais essa história do Fortaleza para vocês Mauro o meu muito obrigado e esse muito vem recheado a gente não pode dar um abraço aqui mas assim vem recheado de um carinho muito grande por tê-lhe conhecido por ter podido isso agradeço a Deus também por ter podido ter trazido você aqui e trocar nessa tarde nesse momento esse tempo que a gente tem aqui um papo interessante vocês vão gostar do nosso papo dessa conversa e falar que as portas estão sempre abertas para você aqueles que você também indicar aquilo que você possa trazer para nós aqui fica aberto aqui se inicia uma parceria e uma amizade muito grande feliz por ter você aqui César eu que agradeço de estar aqui presente hoje é muito bom a gente conversar sobre futebol sobre Fortaleza sobre o trabalho do Conselho Deliberativo de você como conselheiro falar um pouquinho da sua história isso me abastece muito como pessoa e como torcedor e como profissional também e eu queria deixar um recado aqui para a torcida Tricolor que eles acreditem no trabalho que está sendo desenvolvido no Fortaleza que deem o voto de confiança tanto para a executiva diretoria executiva Conselho Deliberativo Conselho Fiscal Conselho de Ética nós temos pessoas sérias compromissadas com o objetivo do clube antes das reuniões é falado isso faz bem ao Fortaleza e se a resposta for sim a gente prossegue se a resposta for duvidosa a gente não prossegue no assunto está todo mundo muito compromissado então acreditem sim nos propósitos vão ter momentos bons vão ter momentos ruins mas o propósito final é sempre pelo bem do Fortaleza e pelo Fortaleza que bom vem muita coisa boa por aí eu peço a vocês que curtam as nossas redes sociais elas vão ficar aqui no link embaixo tá e vem com a gente vem fazer do minuto 47 um momento de alegria um momento de felicidade para a nação Tricolor volto a repetir segue a gente nas redes sociais tem muita coisa boa para vir é só o início do trabalho um abraço na ação cruzamento olha o toque para o meio Cassiano se eu contasse era mentira Cassiano aos 47 no segundo tempo